Música Parabenizar aqui, e não estar presente, mais um dos vereadores junto com o Márcio que vem fazendo a diferença nessa categoria, o vereador Everaldo Porras que teve a coragem, a coragem junto com o vereador José Wills de perder a sua madrugada de sono para estudar a lei orgânica do município, secretário porque a intenção do prefeito, a intenção de sua procuradoria na pessoa do doutor Mito era que esse processo não passasse pela Câmara, vereador que esse processo seja através do decreto e não tivesse lá apreciação da Câmara Municipal mas nós temos que respeitar, quando o vereador toma posse, o prefeito ele tem que respeitar a lei orgânica do município de Porto Velho o vereador tem que respeitar o regime interno da Câmara Municipal em cima dessa lei, vai ter que passar pela Câmara e acima de tudo, com todo o respeito desde que o secretário, hoje, ele está cumprindo uma ordem do prefeito que é de colocar nove empresas, outras empresas no município de Porto Velho que eu acreditava que até uma lei do deputado é vindo quando vereador que pode ter no mínimo três empresas porque só tinha duas, nós aprovamos uma lei poderia entrar na terceira empresa aí sim, a coisa estava certa aí, deputado, era a queda de monopólio mas hoje não é queda de monopólio hoje não hoje é tirar duas hoje é tirar duas e colocar uma e dizer que as duas trabalham junto é mentira a Três Maria presta um belíssimo trabalho na cidade de Porto Velho agora se a empresa de uma maneira está com dificuldade se nós tivéssemos uma terceira empresa pode ter certeza que o nosso transporte coletivo ia melhorar e quem está aqui pode defender não deve defender empresário, não deve defender empresa, não estamos aqui para defender os 500 mil habitantes da cidade de Porto Velho mas não podemos é trazer o progresso passando por cima da cabeça do povo nós temos que respeitar as pessoas que aqui já estão nós temos que respeitar cada trabalhador que lutou junto para que essa cidade chegue do que é hoje Zé Fico Meu Poeira que buraco que a maioria deles a questão hoje é o direito trabalhista porque ele tem seus 20 anos de trabalho ele tem um planejamento para a sua vida ele tem um planejamento para o futuro aqueles que estão encostados a empresa não vai pegar a maioria a maioria, eu acredito que o doutor Mauro não sabe mas a maioria trabalha com a caixa de remédio do bolso doente da coluna por isso vários colegas com a INSS a gente mandou ele trabalhar vai tomar 3, 4 comprimidos quando sai de manhã e outra noite vai dormir então são esses trabalhadores que na hora de fazer o exames direcional está fora está fora o máximo foi bem sincero então aqui tem mil trabalhadores ele vai pegar uns presentes vai pegar uns presentes quem é que vai querer problema certo? então a gente vê que é necessário a Câmara Municipal deixa bem claro a Câmara Municipal nunca nunca desde 3 anos de mandato de moto foi convidada para uma reunião para debater a situação do transporte coletivo nunca deveria ter chamado só foi lá quando foi convocada então a Câmara Municipal poderia ter participado para que a gente junto construísse o futuro transporte coletivo do município de Porto Aéreo